Fala galerinha, aqui é o Raul Maru trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo dessa moeda maravilhosa de aplicativos de código aberto, a Fenton pessoal, ou a Fantasma em português, tá? Deixar aqui em inglês, o nome dela é Fenton, tá? A FTM, um dos melhores projetos de aplicativos que tem no mercado Ela tem uma capitalização de mercado de 2 bilhões, 515 milhões, tá? Transacionando nessas últimas 24 horas, 370 milhões e subiu 7.35, ela que ocupa a 43ª posição no ranking de criptomoeda valendo 98 centavos de dólar no momento desse vídeo Vou trazer pra vocês aqui todo o conteúdo sobre essa criptomoeda maravilhosa Mas se você chegou até aqui, busca toda essa informação, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha meu vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal e vamos para o vídeo Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda A Fenton pessoal já tá nos principais mercados de criptomoativos, tá? Tá em muitos mercados, ela já é um token maior, tá? Tá na Binance, na KuCoin, na FTX, na Gateion, na Huobi, na Bibyte Essa Bibyte tem crescido muito nos últimos tempos, tá? Tô impressionado com o crescimento dela A Bitfinex também tá listando, a Uniswap e outros mercados, ela é bem listada Ela é uma plataforma de contrato inteligente de código aberto de alto rendimento para ativos digitais Conhecido como DEPPS, tá? E DEPPS Olha que legal, contratos inteligentes e aplicativos digitais Pessoal, ela tem segurança, escalabilidade e velocidade O protocolo de consenso BFT da Fenton oferece velocidade, segurança e confiabilidades incomparáveis Desfrute de transações quase instantâneas e taxas extremamente baixas, tá? Transferência quase instantânea na Fenton, simplesmente seguro Altamente escalável A Fenton pode processar milhares de transações por segundo Escalar para milhares de nós Isso aqui é interessante, tá pessoal? Compatível com a rede Ethereum, tá? Os DEPPS da Fenton Mais de 80 mil DEPPS já implantados na Fenton Tá aqui, você vê alguns, ó, solidamente Descobar, troca espírito, curva, polegada Assushi Swap, ó Tem umas coisas bem legais aqui, tá? Tem alguns Quem que bota o Cavaleiro das Trevas, meu Deus Match, Yoshi, Exchange, entre outras coisas Troca Toféu, Beethoven X Olha esse token, pessoal E aí, por aí vai Vamos falar um pouquinho do preço agora, tá? Quem quiser ir mais a fundo, tem um white paper aqui, tá? Você clica aqui, ó Tecnologia, vê a introdução da Fenton Vê o que que ela fala Vê ela é uma plataforma digital Tem aqui outras coisas, tá? Empreendimento, ecossistema Sobre nós, desenvolvedores Aqui a parte de desenvolvedores Documentação, parte técnica E como criar seu código aberto Aqui, eu acho a Fenton maravilhosa E tem a Fenton DeFi também, tá? Voltando para o gráfico Vamos dar uma olhada aqui O que que tá acontecendo com a Fenton No gráfico Tá sofrido Tá doído Pra todas as criptomoedas E a Fenton Chega num Num patamar Que vai ficando complicado Pra todas as criptomoedas Com essa queda do Bitcoin Tá sem dó Nem piedade Deixou um topo duplo E um fundo triplo Aqui agora Chegando no quarto toque Vou marcar aqui uma região Que eu acho muito importante Para o token No semanal Estamos trabalhando o gráfico No semanal Aqui eu vou marcar duas regiões Na verdade Uma próxima A outra E aí vai marcar Eu marquei os 97 centavos E os 98 centavos Dentro dessa região Nós temos três topos Tá? Essa região Que eu tô marcando aqui agora São os topos Pra longo prazo Eu vou alongar aqui Pra vocês O trade Tá vendo que aqui É uma região E aqui é outra região Ó Que são esses topos duplos Esse topo duplo Que teve aqui Esse fundo aqui Com pavio Tá aproximando Aqui tá aproximando Se você fosse encarar Ela perdeu um suporte Muito precioso Que foi Esse suporte De um dólar e 17 Eu vou desconsiderar Ele nesse momento Dessa análise Tá? Vejam que ela tá chegando Na média de 100 No semanal Se eu botar o gráfico aqui Totalmente cheio Pra vocês verem Tá chegando aqui Na média do semanal Ó Média de 100 períodos No semanal Talvez não passe Dessa região aqui Na próxima semana A média vai tá chegando Perto desse suporte Talvez o preço Talvez o preço Não passe Mas aí a gente tem É Fed Dia 4 Tem o Bitcoin Balançando pra lá e pra cá Num momento de indecisão Tem Os governos Querendo Colocar normas No Bitcoin Tá tudo Embolado Aí Guerra Entre outras coisas Então tem que ir devagar Tá? Eu aguardaria passar O dia 4 Agora pra colocar meu dinheiro Em qualquer investimento Assim eu estou fazendo Tá? E também No próximo mês Eu também tenho mais dinheiro Também pra aportar E vamos que vamos Esse é o gráfico diário Agora eu vou tirar ele Da parte cheia Veja que os indicadores O histograma O O MACD Tá começando A encher o indicador Tá vendo? Tá começando a cair de novo E ela está dentro Da sobrevenda Do estocástico No semanal Vamos ver no diário Se tá o mesmo trade Vejam que é o mesmo processo Mesmo processo No histograma Começando a encher de novo O estocástico Começa hoje A querer fazer Uma virada de chave Mas tá muito Sobrevendido No diário Também Tá? Pode ser que a gente Esteja vendo O fim da queda Da Fenton Ou se ela perder Esse suporte Os alvos São bem lá embaixo São valendo 58 centavos O próximo alvo Nessa última Consolidação Aqui Eu curto muito Esse projeto De aplicativos Decentralizados Eu acho que tem Uma boa Usabilidade E vai ser muito Bem adotado Pelas empresas Veja que no gráfico De 4 horas Ela quer se levantar Das cinzas Como uma fênix Mas se o bitcoin Voltar a cair Ele vai carregar Todas as criptomoedas Pra baixo Tentando ficar Acima Desses 95 centavos De dólar Enquanto estiver Acima do 95 Entre 95 E 88 Tá tranquilo ainda Depois que cair Desse preço Que aí Começa o apocalipse Zumbi Na criptomoeda Tá Caso ela volte A subir Tá perdendo Esse fundo Aqui A projeção É lá embaixo Tá Lá pra casa Dos 30 centavos De dólar Não vou nem projetar Que isso aqui Passa a não ser real Eu vou falar Uma coisa pra vocês Caso volte A subir Ela só Volta a ter Uma tendência Melhora alta Acima de 1 dólar E 24 Tá Então a briga Vai ser nessa Região de suporte Aqui agora Que vai tomar Uma decisão Pra longo prazo Vou tirar esses indicadores Pro gráfico ficar Mais visível Pra vocês Enquanto ela não operar Acima de 1 dólar E 24 Não tem tendência De alta Cuidado para ela Não voltar aqui Nesse 1 dólar E 24 Bater E voltar a cair Que foi onde deixou Esse topinho aqui No gráfico diário Isso aqui é um topo E um topinho duplo O pessoal Que subiu aqui Fez topo Caiu Subiu de novo Tentou ficar acima E caiu bastante Tá Se vocês projetarem Um fibo Dessa Região aqui Com esse fundo Vamos ver se ele já Deu os alvinhos De fibo Vejam bem Que ele está aqui No 61.8 Parado No 61.8 De fibo Caso ele rompe Ele vai ter que bater Os 7.8 E os 100% Que é os 89 centavos De dólar Que aqui é uma região Muito obrigada De preço E pode ser Que volte a subir Caso o Bitcoin Caia Balança O Fed Escreva alguma coisa Mande notícia A taxa A taxa de juros Não suba Entre outras coisas Poderíamos ver sim Mais um pouco De queda Na Fenton Mas eu acho Que as criptomoedas Estão chegando Em fundos críticos Em fundos Que elas não batem Desde 2021 2021 2020 E aí Começa Aquela guerra Que são elas Tá pessoal As criptomoedas Estão tentando Se manter Acima do padrão Essa foi a minha análise Da Fenton Ativo maravilhoso Para se ter em carteira Para você que gostou Aproveita Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Seu like é muito importante Para o crescimento Do meu canal E fui galerinha Aquele abraço E lembre-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda